Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Espero que seja tudo ótimo, tudo azul, tudo mil maravilhas. Eu sou a Ana Paula do Ateliê Artes com Amor e hoje eu vim trazer uma dica de como fazer essa blusinha, que é uma jaquetinha, né? Uma jaquetinha jeans, tá? Com essa blusinha aqui por baixo, tá? Ele é bem simples de fazer. Você faz assim nos ar e traz, ó, ela abertinha e dentro ela é assim, tá? Então, ela parece um vestidinho, uma jaquetinha, aí fica assim, tá? Ela é muito simples, muito rápida. Então, vamos lá? Como que a gente faz? Sem muitas delongas, sem muitos blá-blá-blás da vida, porque quem quer conversar vai no cabeleireiro. Então, a gente vai precisar do quê? Do nosso querido e amado molde de base, tá? Que é o nosso gabarito aqui, tá? Então, daí você vai e risca ele no papel, né? Tamanhinho dele assim, pra gente trabalhar no nosso molde. Eu vou trazer a câmera mais pra frente. Ó, então, eu vou começar primeiro pela parte da jaqueta, que é a parte jeans, tá? Então, a jaqueta a gente vai precisar da parte da frente, da parte das costas, que é esse aqui. E a manga. A manga, na verdade, a manga seria a costa e frente, tanto faz, tá? Então, a manga é assim, eu deixei ela um pouquinho mais curta, tá? E aí, eu fechei um pouquinho mais aqui, porque eu queria mais estreitinha aqui, tá? Então, só isso que eu fiz na manga. Então, a manga vai ser tudo a mesma coisa, do jeito que tá no molde. Aí, eu peguei aqui, eu vou fazer primeiro a parte aqui das costas da minha jaqueta. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui... Aqui, essa aqui é a parte das costas, né? Aí, eu abaixei um pouquinho. Nesse caso do número dois, eu abaixei uns dois centímetros. E terminei aqui mesmo na manguinha, tá? Abaixei aqui. Aqui, eu vou usar a mesma coisa. Aqui, também, a mesma coisa. Tá? Aqui. Daqui, eu abaixei, eu marquei aqui. E eu falei assim, bom, eu vou entrar daqui, como você que tá fazendo o molde. Eu vou entrar uns dois ou três centímetros. Entrei uns dois centímetros aqui. Então, daqui, eu fiz isso aqui, ó. Tá? Aí, eu deixei ela um pouquinho mais estreita aqui, pra ela não bater na minha blusinha embaixo. Então, pra aparecer um pouquinho, tá? Então, aqui, você pode entrar um centímetro pouco. E fiz isso aqui, tá? Isso aqui. Aí, eu terminei aqui na linha da cintura. Abaixei mais um pouquinho aqui. E aqui. E esse tanto aqui, eu vou usar pra fazer o babadinho na frente da minha jaqueta. Que é esse aqui, tá? Aí, eu arredondei aqui. Aqui. Tá? Então, aqui, já ficou a minha jaqueta, que é a parte das costas. E a parte da frente, deixei ela do jeito que ela tá normal, tá? Com essa parte aqui, que é do botão. Essa parte aqui, você desconsidera, tá? Você desconsidera essa parte, entra um pouquinho, pra ela ficar mais cavadinha, pra aparecer. A parte da blusinha embaixo. A parte da blusinha embaixo, praticamente, eu usei a parte da camiseta. Só que eu não usei a parte da frente. Eu só usei as costas. Então, aqui, eu deixei ela assim, na mesma altura, não abaixei. A manga, mesmo tanto de cava, aqui, assim. Tá? E tirei essa parte aqui, que é do botão, que ela não tem botão nas costas. E daqui, pra baixo, eu deixei ela mais comprida, tá? Então, aqui, eu abaixei uns dois, três centímetros. Então, aqui, eu vou abaixar um pouquinho mais, pra deixar ela mais compridinha. Abaixei um tanto aqui. E deixei ela um pouquinho mais larguinha aqui, tá? Mais compridinha aqui. Pra ela ficar um pouco franzida aqui, tá? Só isso que a gente vai fazer. Viu? Super fácil, né? Então, agora... Ah! Lembrando, que eu vou deixar pra vocês um molde lá no face, tá? Vamos ver o três folhas, tá? Uma, duas, três. Que tá indo no tamanho número dois, tá? Então, agora, nós vamos... É! Costurar! Bom, nós vamos começar pela parte da jaqueta. Na parte jeans. Esse aqui, eu vou fazer com jeans. E a blusinha, eu vou fazer de viscose, tá? Pra vocês verem que não precisa ser tricoline, textolinha, algodão. Vocês podem usar viscose. Vocês podem usar qualquer tecido. Aquele outro, eu fiz de renda. Esse aqui, eu vou fazer com viscose, tá? Bom, então, como que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar essa parte do babadinho aqui, que vai ser da nossa jaqueta. E a parte das costas, tá? Aí, você vai pegar, vai virar direito com direito aqui. Como ele é pequenininha, você vai dividindo aqui, fazendo algumas preguinhas, tá? Então, você vem aqui, dá uma viradinha. Eu faço preguinha, mas você pode também franzir, não tem problema nenhum, tá? E aí, a gente vai dividindo até ela ficar no completo aqui, tá? Então, bora lá, vamos costurar. Aí, galera, costurei, passei uma costura reta e passei um zigue-zague pra não desfiar. Se vocês quiserem, vocês podem também passar no overlock, tá? E aí, ele vai ficar assim, tá? Ó, o babadinho aqui. Agora, o que que nós vamos fazer, Ana? Nós vamos pegar a parte da frente... Se você quiser passar uma costurinha aqui, pode passar, tá? Mas eu não vou passar, não. Aqui, mas eu não vou passar. Se você quer passar, você passa. Ó, agora a gente vai pegar a nossa parte da frente, tá? E nós vamos unir aqui o ombrinho, tá? Vamos passar uma costurinha reta. Deixa eu costurar pra vocês verem que eu que tô costurando, tá? Porque senão vão pensar que é fake news. E fake é crime. Tô zoando, tá, gente? Tem que rir. A vida é pra rir, né, gente? Porque quem pensa coisa ruim, só trai coisa ruim, né? E aí, eu passei uma reta e agora eu vou passar um zigue-zague pra não mesquiar. Bom, beleza. E agora, o que que nós vamos fazer? Hoje eu estou costurando com a minha Janome 2008. Ai, daí, Ana? É, deixa eu saber. Ó, agora a gente vai precisar de um viés, tá? Eu compro esses viés já pronto, tá? Mas se você quiser, você pode pôr também, fazer o viés do tecido, tá? Que aqui nós faz com esse. Então, eu vou pôr aonde o viés? Eu vou virar aqui, do lado direito mesmo, tá? Então, eu vou começar o meu viés aqui embaixo. Vou vir todinho ele aqui, vou passar, vai subir, vou passar no decote. Aqui eu vou dar uma arredondadinha. Vou passar e vou terminar aqui, tá? Fazer toda essa volta. Então, eu venho daqui, viro, subo, desço e tal, para aqui, tá? Então, bora lá. Aí, galera. Passei o meu viés, ó, onde eu falei. Aqui, né? Que aqui tá na parte da... Próximo da capa. Aqui, subi, passei, passei, passei e terminei aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Vou virar ele assim e vou passar uma costura aqui. Tá? O viés, gente, tanto faz. Vocês podem colocar do lado do avesso e depois virar para o direito. Ou vocês podem fazer ao contrário, tá? Não tem... Tanto faz, tá? Não precisa se preocupar. Ah, mas eu... Eu coloquei do lado de dentro, tem algum... Não, não tem problema, não, tá? Só... O importante é dar o acabamentinho aqui, tá? Agora, vocês aqui também, vocês podem fazer uma barrinha, tá, gente? Não precisa ser viés. Podem fazer barra. Eu só acredito que forrado vai ficar muito grosso, tá? A não ser, a não ser que vocês usam tecido mais fino. Porque tem tecido que imita jeans, né? Tipo, tripoline, mas que imita jeans também fica legal, tá? Fica mais levinho. Ó, e cá ficou a nossa blusinha, tá? Então, ela ficou assim, tá? Então, aqui vai ser a parte das costas e aqui é a parte da frente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai passar um zigue-zague aqui e aqui embaixo e fazer uma barrinha, tá? Pra ele dar um acabamentinho legal. Nossa, que isso? Tá violenta? Bom... Eu passo um zigue-zague. Só pra não desfiar. Mas também você pode passar o overlock, tá, gente? Não precisa ser esse daqui, tá? E aí, a gente vem e faz uma barrinha aqui, ó. A gente vira ele aqui e faz a barra. E aqui também a gente vira e faz a barrinha aqui assim, ó. Tá? Você pode até começar aqui de baixo, ó. Você vem aqui assim, acerta bem direitinho, né? Dando um dedo, um centímetro de barra, tá? Vem aqui, ó. Aquela barra que você começa e já termina, gente. Ó, você já vira aqui e vira aqui. Tá? Depois eu mostro aí pertinho de baixo pra você. A gente vem e passa a barrinha aqui. Já vira aqui assim, ó. Aí, já fica uma coisa rapidinha, ó. Tá? Aí, ele ficou assim. Tá? Então, esse aqui é o lado de dentro. E aqui é o lado que ficou do lado da forra. Tá? Bom, então, agora aqui a gente vai e dá aquela reservada, né? Aí, a gente vai partir pra manga. A manga, eu cortei uma tira do tecido, tá? Porque eu vou fazer um babadinho na manga. Quer ver? Eu vou mostrar a outra aqui que eu já deixei pronta pra adiantar. A gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pôr esse babadinho pra mostrar que a jaqueta tá com a blusa por baixo mesmo, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer uma barrinha aqui, tá? A gente vai virar assim. Vai fazer uma barrinha. E depois, a gente vai pregar aqui na nossa manguinha. Aí, galera, fiz a barrinha, tá? Ó. E passei um zigue-zague aqui, tá? Aí, a minha... Na minha jaquetinha, né? Na manga, eu já fiz a barrinha dela aqui, tá? Aí, eu vou pegar, vou achar a metade aqui do meu babadinho. Né? Aqui. E vou achar a metade aqui também, tá? Viro aqui assim. Aí, eu venho aqui... E coloco aqui assim, ó. Tá? Que é assim. E aí, a gente vai franzir, né? A gente vai fazer também umas preguinhas aqui pra ficar franzidinho aqui na nossa manguinha, tá? Então, eu venho aqui, ó. E aí, eu venho aqui assim. E aí, eu venho aqui assim. Aí, a gente gira a agulhinha aqui, né? Ajeita aqui assim. E franzi aqui. E cá, ficou, tá? Aqui, ficou desse lado, né? Do lado direito do tecido, assim. Tá? E aqui. Tá? Bom, agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte aqui e também nós vamos reservar. Agora, a gente vai partir pra parte da camiseta, da blusinha em cima, tá? Então, a blusinha, eu cortei ela assim, né? Vem aqui, acho a minha metade. E... Vem aqui também e acho a minha metade. Tá? E vou colocar ele aqui assim, ó. Aqui assim, tá? Põe aqui. Põe uma agulhinha. E vou franzir também, tá? Vou colocar um pouco pra cá e um pouco pra cá, né? Pra ele ficar uma blusinha franzidinha, tá? Ó, aí, galera. Passei aqui, né? Costurei ele todo aqui. Daí, eu passei um zigue-zague e passei uma costura. Porque como esse tecido é muito molinho, eu passei uma costura e ele ficou assim, tá? Tem um caimento até que bonitinho esse de viscose, né? Aí, aqui embaixo, gente, vocês podem fazer uma barrinha. Vocês podem pôr uma rendinha ou colocar o viés, tá? No caso, aqui, nós vamos colocar viés, porque nós é dessa, né? Mas eu vou colocar o meu viés virado todo pra dentro pra ele não aparecer, tá? Porque eu não quero que ele apareça, não. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho acima aqui da linha, da emenda aqui, né? Você vai colocar o seu viés aqui, tá? E vai passar até o outro lado, mais ou menos, nessa direção aqui, ó. Próximo da cava, tá? Então, vamos lá. Aí, gente, na hora, eu decidi, eu falei, ah, não, vou deixar ele aparecendo. Já que tá tudo na jaqueta aparecendo, deixei ele aparecendo aqui também. Então, aqui ficou a barrinha da blusinha, tá? Da camisetinha. E agora, eu vou colocar também um viés aqui em cima, tá? No decote. Também, dessa mesma forma. Coloco aqui, né? Pra deixar, pra dar um acabamentinho aqui em cima. Mas, também, pode ser feito barra, tá? Então, eu venho aqui. Aqui. E aí, a gente vai fazer barra, tá? E vira e vira aqui, tá? E aí, passa uma costurinha aqui também. Aqui, deu uma soltadinha. Eu vou passar uma costurinha aqui de novo. Pera aí. Aí, galera, coloquei aqui no decote. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pregar ele aqui, ó. Tá? Na nossa jaqueta. Nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai virar ele assim, né? Nós vamos pegar aqui a nossa jaqueta, a parte de cima da jaqueta aqui, tá? Aqui, né? Então, ela é assim, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ela pra cá, assim. Tá? E eu vou passar uma costura aqui, ó. Na parte aqui da emenda do ombrinho. Então, eu vou colocar ele aqui, tá? Assim. E vou passar uma costura prendendo ele aqui, assim. Tá? Aqui no ombrinho. Ó. Depois que você prendeu aqui no ombrinho, você vai acertar ele aqui, ó. E vai costurar, fazer uma costurinha, um zigue-zague, aqui pra fazer aquela costura de segurança. Que aqui é na cava da manguinha, tá? Você pode pôr aqui assim e fazer uma costurinha em zigue-zague, tá? Que é só pra segurar, pra daí na hora que você for pregar a manga, ele não correr o risco de soltar, tá? De escapar e depois, né, ficar ruim. E aqui a gente dá aquela costuradinha reta aqui, ó. No ombrinho. Reta no ponto. Tá? Ó. Aí, ela ficou assim. Mesmo assim, a gente deixa escapar. Ó. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar ela aqui, vai virar aqui do lado do direito do tecido, tá? E vai pregar a manguinha. Normal, tá? Coloca a manguinha aqui. Tchum, 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 tchum. E prega ela aqui na cava, tá? A manga direito com direito olhando, tá? Então, bora lá. Aí, galera, preguei a nossa manguinha, tá? E passei um zigue-zague pra não desfiar. Aí, você vai dobrar ela, assim. E vai fechar a manguinha aqui, ó. Você vai pegar o tecidinho aqui. Vai acertar aqui. Vai por aqui, assim. E vai passar uma costurinha reta aqui. Tá? Prender todo mundo aqui, ó. Aí, ó. Ó. Prendi, né? Fechei ela aqui, tá? Desci, parei aqui. Agora, eu passo um zigue-zague aqui pra não ficar desfiando. E aí, nós desviramos a nossa peça. Aí, galera. Fechei o meu lado da blusinha, né? Da nossa jaquetinha. E aqui, a gente vem e coloca o velcro, tá? Então, esse aqui eu coloquei aqui do lado de dentro. Esse aqui eu venho e coloco do lado de fora. Tá? Vem aqui e coloco ele aqui, tá? Assim. Aí, galera. Coloquei ele aqui, né? O viés. O viés não, velcro. Tá? E pra ele não ficar abrindo assim, o que a gente faz? A gente vem aqui, tá? Junta essa pontinha aqui, assim, ó. Tá? Você ajeita bem e dá uns pontinhos. Pode dar um pontinho na mão. Ou você pode passar na máquina também, tá? Sem pegar a parte do tecido, ó. Você pode ver que ele tá aqui embaixo. Pra ele não ficar chocho, você pode pôr um botão. Ou fazer um lacinho do próprio viés, tá? Pra dar aquela enfeitagem básica, né? Virou aqui, ó. Que bonitinho que ele vai ficar. Assim. Nossa, peraí. Que eu tô de ponta cabeça. Aí. Fez um lacinho aqui. Coloca aqui, ó. Assim. Tá? Ó. Aí, aí. Depois eu arremato melhor. Só pra vocês verem. Então. E aí, galera. E cá ficou a nossa jaquetinha, tá? Com uma blusinha por baixo, ó. Parece um vestidinho. Parece uma jaquetinha. Pode fazer até mais curta a jaquetinha aqui também. Ou não precisa pôr o babadinho também, né? Aí, aqui ficou a parte que vai ficar na barriga, tá? Então, esse aqui eu fiz com tecido de viscose. Tá? E esse daqui eu fiz com renda, tá? Daí, esse aqui eu cortei retinho aqui. Não cortei arredondado. E também não coloquei acabamento. Eu deixei ele assim, no cru mesmo, tá? E coloquei aqui. Então, eu fiz esses dois aqui, tá? Bom, galera. Essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha pra dar uma força pra nós. Se você gostou bastante, daí você deixa o seu joinha, você compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue nas redes sociais e é nóis na fita. E o molde, eu vou deixar um molde em PDF gratuito pra vocês, que é no tamanho número 2, tá? Que dá um cachorrinho maiorzinho, tá? E vai ficar disponível lá na minha página do Face, que é a Ana Artes com Amor, tá? Caso você não encontrar lá, você pode me chamar no WhatsApp que eu passo pra vocês, tá bom? E o tecido aqui embaixo, vocês também podem fazer com mala, vocês podem fazer com outro tipo de tecido também, tá bom? Bom, gente, um beijo e até a próxima, se Deus quiser e ele a te querer. Tchau!